Meus amigos de bar Meu amor já ligou no meu celular Ela está com saudade, correndo de vontade, querendo me amar Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Em bebê tá de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, que me aquece E os beijos me enlouquece e me mata de paixão Suspende a saideira, por favor Vou tomar uma doce de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Em bebê tá de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, que me aquece E os beijos me enlouquece e me mata de paixão